Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, recentemente saiu uma notícia no mundo dos games que acabou deixando muita gente com o pé atrás em relação aos consoles de nova geração. A de Down Foundry, que é um site, um canal muito conhecido por fazer comparações entre jogos de PC e jogos de console, comparações gráficas, comparações de desempenho, soltou uma notícia de que a maioria dos jogos do poderoso PS5 devem rodar no máximo a 30 quadros. A gente vai bater um papo hoje se isso atrapalha ou pode atrapalhar os consoles de nova geração. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Me segue lá no Twitch, arroba louco baltar. E agora o canal está com um link de afiliado com a Amazon. Se você for comprar alguma coisa na Amazon e quiser ajudar o canal, link na descrição. e vamos lá para o vídeo. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, só dando um recadinho para a galera, ainda dá tempo de participar do sorteio do jogo da Last of Us parte 2 lá na Twitch. Basta que você esteja com o Prime ativo, dia 19, dia do lançamento do jogo, que você vai estar concorrendo. Caso você ganhe e não esteja na live, eu vou avisar o ganhador. Bom, a notícia é exatamente essa, cara. Ele pode ter caído como um balde de água fria para muitas pessoas que jogam hoje em dia no PC e pretendem comprar um poderoso PS5. A Digital Foundry, que é muito conhecida por fazer comparações super detalhadas entre jogos de console e jogos de PC. Eles comparam frame rate, eles comparam frame time, eles comparam os detalhes gráficos. Então tudo ali é muito rico em detalhes e é claro que os caras têm uma credibilidade do caramba. Então eles soltaram essa notícia que a maioria dos jogos do poderoso PS5 devem rodar em 30 quadros. Alguns vão ter o modo de 60 quadros, provavelmente, como é o caso do Demon's Souls. A gente vai falar sobre isso. Só que acontece que isso acabou deixando muita gente com o pé atrás. Logo após essa notícia, um ex-diretor da mídia acionista fez uma declaração dizendo que as empresas continuam insistindo nos 30 quadros para trazer uma experiência mais próxima daquilo que é cinematográfico, mais próxima de um filme. E todo mundo que é mais engajado ou que conhece mais tecnicamente em relação à hardware sabe que isso virou uma piada já há muito tempo. Os consoles não têm força bruta suficiente para empurrar os jogos a 60 quadros. A galera fala que é para ficar mais cinematográfico e, bom, não deixa de ser uma desculpa esfarrapada. Mas tem algum sentido. Tem algum sentido. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não consigo assistir filmes em 60 quadros. Quando você liga lá o True Motion da televisão e fica tudo muito rápido, fica tudo muito estranho. Eu, sinceramente, não consigo assistir. Você está acostumado, você foi acostumado a vida inteira a assistir filmes em 24 quadros, em 30 quadros. Então, quando você olha para uma televisão rodando um filme em 60 quadros, você tem aquele baque, você fala, caralho, que diferença. E isso faz tanta diferença para a gente, tanta diferença para a gente. Isso é utilizado como chamariz, como marketing. Qualquer shopping que você for ver uma televisão, ela vai estar sempre rodando com o True Motion ativado para que você tenha realmente esse impacto no visual. Você vai ver aquilo muito rápido, você vai falar, caralho, que televisão é essa? Nossa, isso aqui é lindo. Você vendo ali é muito bom, mas se você lê uma televisão daquela ali para casa, eu tenho certeza que na hora de assistir um filme, você vai estranhar. Você vai estranhar aquilo tudo ali. Então, os 30 quadros, eles são um problema. Eles são e não são. Eles são e não são. Vamos explicar direitinho. Assim como eu já falei aqui dos 144 quadros, dos 200 quadros, a diferença entre os 60 quadros e os 144 quadros é que depois que você vê, depois que você é atingido ali, depois que você pega o vírus de 144 Hz, é difícil. Depois que você enxerga na velocidade da luz, como o Ceia lá, depois que ele enxergou o golpe do Ayo Ali de Leão, a cápsula do poder, ele começou a enxergar tudo muito lento. Tudo que era abaixo da velocidade da luz ali, ele enxergava muito lento. E é exatamente isso que acontece. Depois que você pega um monitor de 144 Hz e você volta para os 60 Hz, você tem um impacto grande. e você fala, caraca, está muito lento isso. Está estranho. Você começa a ver ghost, você começa a ver motion blur. Você começa a ver um monte de coisa que você, antes de ter visto os 144 Hz, você não percebia. Mas os 60 quadros, eles já são suficientes. Ainda mais para quando você está em uma distância grande, como é uma televisão. O monitor, como ele está muito perto, ele faz muita diferença quando você está ali com 144 Hz ou qualquer coisa maior do que 60 quadros. Já em uma televisão, que tem uma distância maior, você não sente assim. Se você estiver rodando a 60 quadros ali, já vai ser muito bom. Agora, quando você cai de 60 Hz para 30 Hz, aí você começa a ter problemas. Você começa a ter problemas. E um desses problemas é o comando. Se você for rodar um jogo no mouse a 30 quadros, por conta do input lag do mouse ser muito baixo, você vai notar na hora que o jogo não está respondendo com a mesma fluidez que ele deveria responder. Quando é no controle, isso é contornado de alguma forma. Só que quando você vai ter um jogo de tiro, alguma coisa assim no controle, os 30 quadros atrapalham. Atrapalham bastante. Principalmente para o cara que está acostumado a jogar no PC. Então, os 30 quadros no console, ele é um problema tão grande assim? Para a galera que joga no console hoje, eu acredito que não. É lógico que 60 quadros é melhor. Para você jogar, 60 quadros é melhor. Só que eu não acredito que isso seja um problema para quem já tem um console. Para quem vem dos consoles. Por exemplo, eu joguei alguns jogos... Eu não joguei tantos jogos ainda no Poderoso PS4. Mas alguns jogos que eu joguei em 30 quadros são muito bons. A constância dos quadros ali, o frame time certinho, jogo travado a 30 quadros, sem quedas e sem quadros acima dos 30. Isso traz uma sensação de estabilidade muito grande. Agora, tem jogos que ficam horríveis. Por exemplo, o Bloodborne foi um jogo que eu não consegui jogar porque ele roda muito mal. Ele deve rodar ali, cara, uns 20 quadros, 25, 22. Com muitas quedas bizarras. Outra foi o Last Guardian. E tem pessoas, as pessoas que estão no console há muito tempo e não tiveram a oportunidade de jogar no PC, elas não conseguem enxergar essa diferença tão facilmente quanto a gente enxerga. É lógico que se tu botar um jogo em 60 quadros ali, ela vai perceber. Mas ela já está acostumada a jogar os jogos em 30 quadros. Então, para essas pessoas não faz diferença. Agora, para a galera que está no PC e está órfão de jogos com uma boa história, embora a gente saiba que o PC tem uma biblioteca gigante, tu pode jogar até o Metal Gear do MSX no PC, os jogos novos que estão vindo para o PC, para mim, não chamam tanta atenção assim. Eu sempre vou ter um PC. Eu sempre vou ter um PC. Eu sou um jogador de PC. Eu sempre vou ter. Mas, depois que eu entrei nos jogos do PS4, eu vi que eu perdi muito tempo deixando de jogar esses jogos. Jogos que eram para eu ter jogado no lançamento. E eu não deixei porque eu tinha a cabeça dura ali. Não, porque o videogame não funciona. Porque o videogame é uma merda. Porque é 34 com queda para 15. Porque a resolução é de 720p. E eu fiquei com o pé atrás durante muito tempo em relação a isso. Só que não vale a pena, na minha opinião, você deixar de comprar um console, seja o console que você quer comprar, por conta disso, cara. Por conta disso. Porque depende muito da habilidade do programador. Depende muito do tipo de jogo que você está jogando. E também, fator hoje em dia, das televisões, elas terem a tecnologia do Motion Blur. Por exemplo, a minha televisão aqui, ela tem um True Motion, que funciona muito bem. não parece que os jogos estão em 60 quadros, mas parece que os jogos estão ali rodando a 45, 50, aparece Ghost e tal. Você acostuma com o tempo, não é igual a 60 quadros, mas ajuda. Ajuda muito. Eu já testei aqui, e é melhor jogar com o True Motion ligado da televisão, do que você rodar com os 30 quadros ali, sem nada. Eu sinto muita dificuldade ainda com os 30 quadros sem nada. E ainda bem que eu não tive que encarar ele de cara limpo, porque quando eu joguei o The Last of Us, que foi o único jogo que eu joguei na televisão antiga, que não tinha True Motion, ele era 60 quadros. Quando eu joguei os outros Uncharted, e os outros jogos, Final Fantasy e tal, o Uncharted 4, eu joguei já na televisão nova com o True Motion. Então, a única coisa que eu fiz ali foi alguns testes, né? Se era melhor rodar em 30 quadros limpo, ou com o True Motion ligado. E eu preferi o True Motion. Eu achei que se saiu melhor com o True Motion. Então, até as TVs, hoje em dia, elas podem ajudar você a ter um desempenho melhor, e acabar maquiando ali essa deficiência, que é rodar os jogos em 2020 em 30 quadros. Bom, por que eu estou falando isso tudo? Não são todos os jogos que vão rodar em 30 quadros. Por exemplo, se você pega lá o Xbox Series X, os jogos que a Microsoft lança hoje em dia, dá para jogar, dá para rodar em 8K. Roda em 8K 120. Por isso que a Microsoft fala lá, 8K 120, vai rodar. Você pode rodar o Ori, talvez, em 8K 120. Em 5K, eu sei que ele roda na minha placa. Bleeding Edge, a maioria desses jogos rodam com uma qualidade absurda, numa resolução absurda. A mesma coisa vai acontecer com o poderoso PS5. Jogos de tiro, como, por exemplo, Battlefield, Call of Duty, esses jogos, as produtoras vão fazer de tudo para rodar os jogos a 60 quadros, né? Mesmo que elas tenham que desligar gráfico. Ah, vai ser em 4K 60, vai desligar um monte de gráfico. Ah, vai ser em 1440p 60, vai desligar algumas coisas ali para poder atingir aquela taxa de quadro. Agora, quando a gente fala de jogos de campanha, por exemplo, como o Uncharted, ou, por exemplo, se a Microsoft quiser trazer melhorias grandes para o Gears, ou para o Shenmue o Sacrifice, aí, talvez, esses jogos, na minha opinião, eles devem ter um modo desempenho, e um modo qualidade, mas esses jogos, eles devem vir, sim, em 4K 30 quadros, ou 1440p 30 quadros, dependendo do jogo. Porque alguns jogos são leves, né? E você pode botar ali uma porrada de detalhe gráfico, como é o caso do Uncharted, por exemplo, e até do Gears. Agora, o problema é quando vem jogos como Assassin's Creed, Witcher 3, ou vem um Watch Dogs 3, um Cyberpunk, que são jogos realmente muito pesados. São jogos realmente muito pesados, muitos detalhes na tela, e agora, com esses avanços aí do SSD, os caras querem fazer um mundo gigante, sem loading, mais NPCs, beleza, a gente sabe que tem que ter memória para isso tudo, mas o que faz o desenho da parada, quem desenha ali, imprime as informações na tela, tem que imprimir essas informações em 16 milissegundos, para poder dar os 60 quadros, cravados, é a GPU, cara. É a GPU. para jogo, o que importa é a placa de vídeo. Para jogo, o que importa é a placa de vídeo. Então, a gente sabe, pelo que a gente tem no PC, hoje em dia, que não, mesmo com todas as técnicas, talvez venha algumas técnicas, que possam fazer o jogo, pô, está rodando em 1440p, mas você não está percebendo, parece que está 4K. Beleza, show de bola. Mas a gente sabe com o que a gente tem hoje, por exemplo, uma 2080 Ti, ela não consegue rodar um jogo em 4K, ray tracing, com tudo no Ultra. Uma 2080 Ti, que já é consideravelmente melhor do que uma placa desses novos consoles. Tem os processadores integrados, já para calcular o ray tracing. Então, um console, ele não vai fazer melhor do que uma 2080 Ti. Se a gente estiver falando ali, de processamento bruto. Não vai fazer. E nesse caso, o que impede os consoles, de rodarem os jogos em 60 quadros, ou em 4K, é a placa de vídeo. Que embora seja forte o suficiente, quando você encaixa o ray tracing ali, acaba cagando tudo, acaba cagando tudo. É uma tecnologia muito pesada, é uma tecnologia que está engatinhando ainda. E mesmo que não tenha ray tracing, 4K 60, é muito difícil, é muito difícil. agora eu acreditava que as empresas poderiam focar no 1440p 60, com ray tracing low, alguma coisa assim. Eu prefiro isso do que os 30 quadros. Mas os 30 quadros também não são um bicho de sete cabeças, assim como eu imaginei que era. Para você jogar jogos de campanha, como o Uncharted, atrapalha um pouquinho na mira? Atrapalha. Atrapalha na mira. Eu senti diferença quando eu joguei o Last of Us, que era em 60 quadros, quando eu joguei os três primeiros Uncharted, que eram em 60 quadros. Quando eu fui jogar o 4, eu senti muita dificuldade com a mira. E senti no Lost Legacy também. Mas não é um bicho de sete cabeças, se você for jogar um jogo tipo um Silent Hill, alguma coisa assim, um Resident, que embora seja um jogo de... Resident vai rodar 60 quadros, mas um Silent Hill, alguma coisa assim, eu não acho que seja ruim os 30 quadros. Não é tão ruim assim. Ainda mais se o cara conseguir botar 4K, 30 quadros, com um gráfico estoneante. Aí, tendo um modo de desempenho e qualidade, se desce para o 1440p, você fala, não, roda 60 quadros. Ou eu posso rodar no 4K, ali com 30 quadros. Aí você escolhe. Mas, eu acho que as empresas não podem abrir mão de oferecer um 60 quadros, nem que seja 1080p. E quando eu falei aqui do 1080, 60, o 1080, 120, teve muita gente que riu na época. Teve muita gente que riu. E está aí. Está confirmado, ou quase confirmado, que vai ser assim. Eu acho que não é uma preocupação. Eu acho que a galera não deveria se preocupar, e muito menos ficar de fora, cara. Sinceramente, eu sei que é caro pra caralho e tal, mas, principalmente você que tem um PC, e, caralho, quer jogar os jogos da Sony, ah, para o Baltar não, eu joguei os jogos do PS3, do PS4, porque o videogame era uma merda, e não mudava, aqueles 30 quadros lá eram horrorosos. Beleza, mas não fica de fora agora. Se você curte esses jogos, não fica de fora agora, porque o próprio PS4 me supriu bem. O próprio PS4 me supriu muito bem. E a gente fazendo uma comparação, que tem muita gente falando também, assim, ah, mas o PS, o PS, o cara só falou do poderoso PS5, o cara não falou do Xbox One X. Cara, a diferença de um console para o outro é muito pequena, é muito pequena, o processador é o mesmo, né, se você over colocar ele ou não over colocar, não faz diferença nenhuma para o jogo. Eu já fiz vários testes aqui, e vocês já viram que quanto mais núcleos é melhor independente da velocidade, ou quase independente da velocidade, eu peguei um Ryzen aqui e chapei ele lá embaixo, e vocês viram que ele foi melhor do que um processador com menos núcleos com clock lá em cima, em jogos de mundo aberto, como por exemplo, Watch Dogs, Assassin's Creed, que eu fiz os testes aqui. Agora, em relação a GPU, a GPU do Xbox Series X, ela é melhor do que a GPU do... Ele é um console melhor, ele é um console mais forte do que o poderoso PS5. Só que quando você dobra o número de processadores, dobra o número de núcleos, dobra o número de transistores, isso não implica diretamente em dobrar o desempenho, isso não acontece. Então, por mais que ele seja muito mais forte, a diferença dele não é absurda em relação ao PS5. Então, eu posso chutar ali alguma coisa na casa de, sei lá, 7 a 10 quadros de diferença, 7 a 10 quadros, isso não vai permitir o Xbox Series X rodar um jogo em 4K a 60 e o PS5 rodar um jogo em 4K a 30. Não vai acontecer isso. Provavelmente, o Xbox conseguiria ele fazer 40, 41, poderia ter uma variação e os caras iriam preferir travar em 30. Só que esse travamento em 30, no Xbox, às vezes, pode ter algum jogo lá para o meio da geração que o poderoso vai ficar no limite dos 30 quadros, o Xbox ainda vai ter uma vantagem. E essa vantagem você pode fazer o quê? Você pode aumentar gráfico. É exatamente assim que a gente faz no PC. Eu aumento, eu travo os jogos de 60 quadros e vou chapando o gráfico, vou melhorando o gráfico até onde der. Caiu de 60, eu vou ali e paro. Não, isso aqui eu vou ter que desligar para o jogo ficar lisinho em 60 quadros. E com essa margem que o Xbox tem, você pode ali botar uma resolução maior nas sombras, pode adicionar mais grama, pode melhorar o Tessellation, pode botar um ambiente ocluso onde tela cheia, você pode utilizar várias técnicas que melhorariam o gráfico em relação ao PS5. Mas você tem que saber também que isso são coisas que só os inteligentes podem ver. Se você botar na televisão um ligado e um desligado lado a lado, talvez você veja a diferença. Agora, se você fechar o olho, ligar, abrir o olho e desligar, você não vai conseguir enxergar essa diferença. Então, galera, é complicado os 30 quadros? É. Eu acho que, principalmente para quem vem do PC. Agora, eu acho que você não deve ficar de fora por conta disso. E quem está te falando aqui, cara, é com toda a sinceridade do mundo. É um cara que ficou de fora por muito tempo, um cara que ficou de fora por muito tempo e deixou de jogar jogos que todo mundo já jogou, todo mundo se amarrou e porque eu não tinha um videogame ali que custava mil reais até algum tempo atrás, eu fiquei de fora dessa experiência. Eu sei que os consoles vão vir caro pra caralho, eu sei que o PC está trazendo alguns jogos da Sony também e isso é muito bom para a galera do PC, mas eu acho que para o cara que tem algum, que tem uma grana a mais, para o cara que é um entusiasta de jogos, pô, não fica de fora não, cara, não fica de fora não, entendeu? Compra o console, joga, porque, cara, os últimos jogos que eu tenho jogado aqui da Sony são realmente jogos incríveis, cara, incríveis. E outra coisa também que é muito importante a gente falar é, não adianta um console ser super poderoso, ser muito mais poderoso que o outro, como é o caso, caiu minha caneta, como é o caso do Xbox Series X, se, cara, se as empresas que desenvolvem para o console não tem capricho, né, por exemplo, o Uncharted Lost Legacy, eu fiquei muitos momentos ali com todos os Uncharted, né, de boca aberta, cara, o que os caras são capazes de fazer, entendeu? Então, eu imagino, imagino, o que uma empresa como a NautiDog pode fazer no console com o PS5 e é exatamente isso que eu espero que a Microsoft esteja preparando também para a próxima geração, né, melhorar o Gears, melhorar, fazer do Xenosa Sacrifice uma franquia grande, por exemplo, como é o World of War, porque tem espaço para isso, tem uma história maneira, tem um personagem maneiro, porque tem condições para isso, Xenosa Sacrifice é um jogo que tem condições para isso, é uma franquia que tem condições para isso, e eu espero que a Microsoft faça, né, a mesma coisa que a Sony faz, que a NautiDog faz nos seus jogos, porque está faltando, não adianta só você poder rodar o Bleeding Edge em 120 Hz, 8K, porque isso não, sei lá, na minha opinião, não vale de nada. Então, pessoal, é isso aí, deixa aí nos comentários, o que vocês acham desse fantasma dos 30 quadros que vive assombrando a galera que joga no console e impedindo a galera que joga no PC de migrar, por exemplo, para um console da mídia sonista e aproveitar os exclusivos incríveis, porque eles rodam um caralho em 24 quadros cinematográficos. Um grande abraço a todos e até a próxima. irmão.